Já tá tudo no esquema E é pra não dar problema Hoje eu quero curtir Me divertir sem hora pra voltar Minha ação desce mais tequila Eu quero ficar no clima Hoje eu vou Vou me acabar de dançar Tum, 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 tum Vou descendo devagar Tum, 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 tum Vou me acabar de dançar Tum, 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 tum Vou descendo devagar Tum, 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 tum Vou me acabar de dançar Tum, 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 tum Já tá tudo no esquema E é pra não dar problema Hoje eu quero curtir Me divertir sem hora pra voltar Minha ação desce mais tequila Eu quero ficar no clima Hoje eu vou Vou me acabar de dançar Tum, 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 tum Vou descendo devagar Tum, 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 tum Vou me acabar de dançar Tum, tum, tum Vou descendo devagar Tum, 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 tum Vou me acabar de dançar Tum, 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 tum Vou me acabar de dançar